Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos finalmente finalizar essa base aqui, que é uma pronta entrega. Pra quem me acompanha já viu, eu só tenho, gente, um parzinho de tapetes à pronta entrega. Tô zerada aqui, e em um outro vídeo aí durante a semana, eu perguntei quais cores, qual cor, né, que seria colocado aqui para a finalização dessas bases. Então, será que alguém acertou? Então, bora lá para o vídeo de hoje. Lembrando que eu deixo sempre a videoaula e o meu valor de venda e a sugestão de ir região para região. Então, bora lá conferir esse vídeo. Olá, meninas e meninos! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Erika. E desde já, quero pedir para você, se você gosta desse tipo de conteúdo, que é crochê, que é o meu trabalho, é a minha profissão, peço, por favor, se inscreva aqui abaixo, gente, ativem aí o sininho no modo todas e deixe o like. Deixar o joinha é muito importante, porque assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo, que é crochê, que é o meu trabalho, é a minha profissão. E toda vez que eu postar um vídeo novo, vai notificar para você e também para muito mais pessoas. Se você puder deixar um comentário, compartilhar esse vídeo, eu agradeço muito. Ajuda muito aqui a nossa família a crescer. Para quem é da família, a Erika Fernanda Crescendo Barbante já está acostumado que os vídeos são um pouquinho longos, porque estão sempre recheados de dicas, tá? Essa base aqui, gente, ela foi mostrada no meio da semana, no comecinho da semana. Eu fiz um jogo de cozinha, que era uma venda lá, feita pela loja na Shopee. E essa combinação aqui, gente, eu estou vendendo bastante também. Não tanto quanto o vídeo anterior aí, que são os jogos, os tons de marrom. Mas, gente, esse jogo aqui de rosa chá com o bordô e aquele bico rendado que eu tenho aqui no canal, que é um pouco mais econômico, está vendendo bastante. E como eu fiz um erro aí, já mostrei em outro vídeo, acabou assim, tipo assim, gente. Tinha um cone aberto, aí eu fui iniciar o jogo. Eu sabia que não ia dar, mas mesmo assim, eu fiz a base. E aí, na hora que eu fui pegar o outro cone, deu muita diferença. Então, por isso que acabou sobrando essas duas bases. Então, eu abri outro cone de um quilo, fiz o jogo e essas duas aqui eu vou deixar para a minha pronta entrega. E como é pronta entrega, eu não vou fazer com o bordô. Então, eu deixei lá a perguntinha no vídeo. Qual cor vocês acham que estava na minha mente, que eu já tinha resolvido, que eu ia colocar aqui? Gente, eu estou gravando esse vídeo aqui, o início dele, na sexta-feira à noite, tá? Eu vou terminar esse trabalhinho aqui no sábado. E vocês estão vendo aí no domingo de manhã, certo? Até o momento, gente, eu fui lá no vídeo. Tem muito comentário que é até dicas, né? Então, é muito bom, assim, a gente ler os comentários, porque são várias dicas de cores. Muita gente colocou cinza, caramelo, branco, preto, gente. Bastante gente colocou. Então, eu até o momento, vocês já estão vendo o vídeo aí, mas eu não decidi ainda se eu vou colocar o cone na capa ou não. Mas caso eu resolva colocar o cone na capa, algumas pessoas vão achar que é preto, mas não é preto. Preto, até o momento que eu fui lá ver, acho que tinha uns quatro comentários, se eu não me engano. Marrom café também teve bastante votação. Vermelho também teve, gente. Então, teve várias cores. Aí, pink também colocaram lá. Então, teve várias cores, porém, a cor que estava na minha cabeça, não sei se vai ficar bonito. Creio que sim, vai ficar lindo, sim. Mas ninguém colocou lá nos comentários. Então, gente, a cor que eu escolhi já está aqui, olha só. Ele é um cone que já está aberto, tá, gente? Ele é um azul marinho. Notem só, gente. A câmera aí não está pegando direito, olha só. Como ele estava aberto, né? Ele acabou pegando... Ele acabou pegando o pelinho aqui porque estava aberto. Colocando a mão, ele fica bem azul, ó. Esse tom aqui, olha, gente, que azul mais lindo. Aí, aqui, como estava aberto, sem nenhum plástico, acabou pegando um pouco de pelinho. Mas ele é um azul lindo, gente. Esse tom aí que está aparecendo agora para vocês. Então, gente, esse daqui é um azul marinho, né? Acho que eu falei azul marinho mesmo, né, gente? Deu um branco aqui. Se eu falei azul marinho, azul royal. Então, é um azul marinho, número 6. E aqui é o rosa chá da crochética, número 6. Eu vou confeccionar com a agulha número 4. E eu vou ver se eu vou fazer ele no modo tradicional mesmo ou não. Eu vou deixar aqui abaixo, gente, tanto na descrição do vídeo, como no primeiro comentário fixado, a videoaula das bases e do bico separado, tá? Que o bico não vai ser daquele jogo que vocês vão ver no caso do sábado aí, que é o vídeo anterior, que é o jogo marrom, tá? Então, eu vou deixar a base desse daqui e o bico. E tem tanto na versão destro como canhoto. Lembrando, gente, que eu deixo sempre o meu valor de venda aqui no vídeo, tá? Abaixo da videoaula, gente, estarão os contatos da fábrica da crochética, que está em promoção agora, nesse mês de fevereiro, tá? São barbantes muito macios, lavados corretamente, não desmancham como... Não mancham aí ou não desmancham? Claro que não desmancham, né, gente? Lavado corretamente, eles não mancham, eles são super macios, tá? São... Tem cores, assim, bem vivas, bem vibrantes. Eu gosto muito dessa marca. Uso e recomendo. São entregues para todo o Brasil e não precisa de CNPJ. Pode, sim, parcelar no cartão de crédito. Sempre tem gente perguntando. E maiores detalhes sobre esses barbantes pra esse vídeo não ficar tão extenso, eu vou deixar aqui, gente, no final da tela, só pra vocês clicarem em cima. Então, caso você já queira correr pro final do vídeo, aqui na tela, gente, bem nessa parte aqui, eu deixo uma playlist de videoaulas, tá? Dá uma olhadinha nas videoaulas que eu tenho aqui no canal. Talvez vocês gostem aí de alguma coisa. Então, vou deixar a playlist de videoaula. A minha foto acima, caso você não seja inscrito no canal e chegar até o final do vídeo e não se inscreveu, pra vocês clicarem e da promoção de barbantes. Eu passo o valor de tudo, gente. Final de semana aí, domingo ou iniciando a semana, a promoção, gente, é até o dia 28 de fevereiro, tá? De 2022. Mas caso você esteja vendo esse vídeo mais pro futuro, não tem importância. O vídeo também é válido. Os contatos também são válidos, tá? A promoção não estará ativa, mas vai supercompensar porque são barbantes diretamente da fábrica. E se vocês puderem dizer que vocês foram lá através da Erika, eu agradeço muito, tá? Agradeço de coração mesmo. Vocês vão me ajudar bastante. E abaixo dos contatos da Crochética, gente, aí abaixo, na descrição, no primeiro comentário, estão a minha página no Facebook, Instagram, loja da Shopee, do Elo 7. Eu vou lá produzir e já volto aqui. Vocês deixem aí se vocês gostaram ou não de como que vai voltar aqui. Lembrando, gente, que esse tapete aqui é super econômico. Porém, como eu faço sempre em mais carreiras, no meu ponto aí ele dá 300 e poucas gramas, mas se você tem o ponto maior que o meu, ou faz assim, que os meus tapetes são grandes. Quem gosta de fazer aí tapetes de 65, 67 centímetros, ele ainda fica com menos de 300 gramas, mesmo colocando esse bico que eu vou pôr hoje, tá? Vou lá produzir e já volto aqui com o resultado final. Voltei aqui, pessoal, já com os nossos tapetinhos prontos e gastei bem pouquinho aí de azul, tá? Eu pesei separado quanto que eu gastei do azul marinho e do rosa. E, gente, eu fiz aqui uma pequena mudança de planos, eu não fiz o bico que eu queria fazer e já vou explicar com vocês assim que eu abrir os tapetes. Mas, desde já, eu quero agradecer a cada um de vocês que no vídeo de ontem, sábado, foram lá no canal da nossa membra indicada de ontem. Pra quem tá chegando agora e não sabe, os membros, gente, entre dois ou três vídeos aí na semana, eu divulgo uma membra aqui do canal, mas sempre eu tô citando outras pessoas no vídeo, que seja por videoaula, ou alguma combinação de cores, ou alguma coisa do tipo, ou lá na comunidade. Porém, os membros, eles têm uma ordem a serem seguidas. E no vídeo de ontem, gente, a membra indicada foi a Letícia, do canal Artes da Lê. Fiquei bem contente com o resultado. Eu fui lá. Quando eu indico, assim, gente, um membro do canal, eu vou pessoalmente, talvez nem que eu não dê conta dos comentários do meu vídeo, eu vou lá no vídeo que eu deixei, no link que eu deixei do vídeo daquela pessoa, ver pessoalmente, pessoalmente assim, né, modo de dizer. Vou lá ver quem que saiu daqui, que foi pra lá, e eu respondo, tá? Muitas vezes, é claro que, às vezes, não dá pra responder todos, mas, até o momento, eu respondi, sim, bastante gente. Eu fiquei bem contente com o resultado. Muita gente foi lá. Ainda tem pessoas pra mim responder, e eu agradeço de coração a cada um de vocês que tiraram um tempinho. Tanto as inscritas, já, no canal da Lê, que foram lá conferir esse vídeo, que, por fim, é uma surpresa, tá? E eu vou deixar no final da tela aqui, só pra vocês clicarem em cima o vídeo de ontem, tá? Que eu falo dessa membra, e por que que eu escolhi esse vídeo específico do canal dela, certo? Lembrando que o vídeo de cima aqui, então, será sobre a promoção de barbantes, que tá entrando aí na última semana, e aqui eu vou deixar a playlist da videoaula, tá, gente? Olha, eu ia fazer, gente, o bico rendado. Porém, como eu estou fazendo pronta entrega, e eu quero rapidez, eu resolvi fazer esse daqui. Então, deixem aí nos comentários o que que vocês acharam, se ficou bom ou não. O... o... Ah, esqueci o nome, gente. O rosa chá, rosa bebê, lilás, verde água, são cores que, muitas vezes, não aparecem aí na nossa telinha, quando a gente tá assistindo. Então, são cores ruins aí, que não é qualquer celular, ou qualquer iluminação, infelizmente, que começa a pegar, que consegue pegar a cor verdadeira, mas eu quero dizer, gente, que ele tá muito lindo, tá? Então, eu resolvi fazer aqui o próprio biquinho, que tá na videoaula do tapete, tá? Então, vou deixar somente a videoaula aí abaixo, não vou deixar a videoaula do bico. E quando eu fiz o bico, gente, eu fiz ele em três jeitos diferentes. Eu fiz ele com apenas um picô, com dois picôs, ou redondinho assim. A pontuação de baixo aqui é basicamente a mesma, e a única diferença é que aqui eu não coloquei uma correntinha, como eu coloquei na videoaula do tapete. Aqui, como eu não fiz picô, não teve a necessidade de ter aqui uma correntinha entre o ponto baixo. Então, aqui eu fiz os oito pontos altos, e aqui no meio, porque como tem cinco, desculpa, como tem cinco pontos altos aqui, eu vim com um ponto baixo no ponto do meio, como na videoaula, e já fui direto pro próximo. Então, a única diferença é que aqui não teve intervalo de uma correntinha. Vamos ver, gente, quanto ficou pesando cada tapetinho desse. O azul, gente, ele tava bem grossinho, tá? Então, por isso que ele ficou até um pouco aí mais pesadinho muitas vezes. Como eu venho dizendo, gente, os barbantes da crochética não são finos, principalmente o marrom que eu estava trabalhando aí, às vezes eles são grossos e acaba ficando mais pesado o trabalho. Então, se o fio que você trabalha for mais fino, o seu tapete também vai ficar mais leve, ou talvez um pouco menor, se o seu ponto for maior que o meu maior. Então, enfim, gente, de artesã pra artesã, de ponto pra ponto, de material pra material. 319 gramas um, já estão os dois arrematados e com etiqueta, só que o peso disso é mínimo, tá, gente? 315 gramas o outro, e os dois, então, ficaram com 634 gramas. Vou abrir aqui certinho pra medir junto com vocês, e caso alguém queira tirar o print dessa combinação de cores. Pessoal, gravei aqui e voltei no meio do vídeo, porque eu esqueci de falar porque eu coloquei esse bico. Eu coloquei esse bico pra render um pouquinho mais, porque como... é claro que aquele bico ficaria bem mais bonito, mas como eu tô fazendo aqui a pronta entrega, e eu preciso de um pouquinho mais de agilidade, e pelo valor que eu vendo, que muitas vezes, né, vocês vão ver aí já no final, eu vendo a 30 reais, ou às vezes eu vendo o parzinho a 50 reais, então, eu resolvi fazer esse biquinho aqui, que é bem mais rápido do que aquele lá, tá? Então, só pra dar uma explicada aí, com certeza, com aquele biquinho, esse tapetinho, ele valeria, com certeza, 35 reais em algumas regiões, 40 ou 45, tá? Então, eu decidi fazer aqui esse biquinho por causa disso. Então, bora lá para o resto do vídeo. Pessoal, olha só que gracinha que eles ficaram. Acabou ali faltando um pedacinho pra caber no vídeo, mas olha só. Eu fiz aqui, está um sobre o outro, daqui a pouquinho eu tiro. Eu fiz, então, a base e sete carreiras aqui com o rosa chá. Fiz uma com o azul marinho, mais uma com o rosa chá, duas com o azul marinho, e uma aqui com o rosa chá, e esse biquinho aqui que é super simples. Então, gente, ao todo eu tenho aqui sete, oito, nove, dez, onze, doze carreiras. A maioria das artesãs, gente, fazem de nove a dez carreiras. Então, por isso que o tapete fica bem mais leve, tá? Claro que tem muitas aqui, né, que acabaram se identificando com o meu ponto, que o ponto é pequeno. Lembrando, gente, que essa remessa aqui de tapetes, principalmente os anúncios da Shopee, ou esse modelinho aqui, eu estou fazendo com a agulha número quatro, tá? Então, cresce um pouquinho mais aí o tamanho dele, certo? Tem outros modelinhos que eu faço na três e meio, então, depende, gente. Como eu disse, eu acabei começando a aumentar um pouquinho aí os meus pontos, mas mesmo assim, eles não são tão grandes. Ah, gente, eu vou medir o meu ponto aqui por curiosidade. Deixa eu ver. Olha, gente, ele ficou com setenta e cinco centímetros, tá? Setenta e cinco centímetros de comprimento por... Quarenta e nove, passou um pouquinho, vamos por aqui, quarenta e nove centímetros de largura. Uma curiosidade, gente, vamos ver aqui no meu ponto, quanto que dá aqui de centímetro um ponto alto no meu ponto. Vamos ver, gente. Olha, aqui no meio, dá um centímetro e meio, um centímetro e meio com a agulha número quatro e o fio número seis. Deixa só pra tirar a teima aqui. É isso aqui mesmo, gente. Um centímetro e meio dá o meu ponto com a agulha número quatro. Eu vou pegar aqui um tapetinho com... Feito com a agulha três e meio pra ver se tem diferença. Olha, gente, esse daqui foi o maior sucesso aqui nessa semana. Esse daqui eu fiz com a agulha três e meio. Vamos ver. Gente, acho que dá um centímetro. Eu vou até pôr aqui pertinho de vocês. Deixa eu pegar do outro lado, que essa fita aqui, ela é tão velhinha. Eu vou dobrar aqui junto com vocês mesmo no ao vivo. Olha só. No ao vivo, modo de dizer, né, gente? Olha só. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aí. Olha, ele dá menos de um e meio. Tá dando aí pra vocês verem? Deixa eu pegar aqui um ponto do meio, que aí vocês vão ter uma ideia melhor. Se ele pegar aqui, do ponto de baixo, ele passa... Se fosse assim, um quadradinho, ele passa um pouquinho de um e meio, ó. Tá dando pra vocês verem? Mas se for como, por exemplo, essa carreira aqui, que são pontos fechados, olha só. Ele dá um ponto... Um e meio aqui, um e quatro. Olha só. Tão vendo? Porque dois centímetros daria aqui embaixo, quase no meio do outro, já. Então, esse daqui é o tamanho do meu ponto. Aproveitando, gente, que eu acabei pegando esse tapete aqui, quem chegou aí até agora, deixa nos comentários. Eu acho que esse ganha, né, gente? Porque esse bico coroa aqui não tem jeito. Com certeza, esse é o modelo preferido. Porém, gente, imagina esse modelinho com essas cores. Eu acho que vai ficar bem lindo também, né? Então, deixa aí nos comentários qual que vocês gostaram mais. O rosa ou o laranja, tá? Minha opinião, é claro que é o laranja, porque esse modelinho aqui, ele fica muito lindo. E com o bico coroa, né, gente? Nem se fala. Vou pegar o celular na mão aqui pra mostrar mais de perto e encerrarmos o nosso vídeo. Pegando o celular na mão, gente, o nosso barbante ficou salmão. Olha isso. Ele não pega o tom dele. Ele ficou salmão mesmo. Olha, gente, que dó. Então, aqui está, gente, o nosso tapetinho. A etiqueta que eu utilizei hoje aqui é do Ateliê Zebra. E olha, gente, não sei se dá pra vocês verem aí que azul marinho mais lindo que tá. O valor de venda, gente, varia aí de região pra região, tá? Eles ficaram num excelente tamanho, porém, pode ser vendidos aí tranquilamente numa promoção aí, de repente, de 25 até 50 reais, dependendo aí aonde você mora, dependendo da sua região. O meu valor de venda, esse daqui, então, é o meu segundo parzinho à pronta entrega. Eu só tô com esses dois mesmo na pronta entrega. E o meu valor de venda aqui é de 30 reais a unidade, tá? Olha só. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se chegaram até aqui e não se inscreveram, eu peço, por favor, que se inscrevam e deixem o joinha. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o vídeo de amanhã, segunda-feira, com comprinhas de barbante e novidades. Tchau! Tchau!